Música Armas apontadas por todo lado Uma minoria decidindo o futuro da espécie humana O mundo na mão de militares Fazem a guerra para ter o poder A população massacrada Sem saber porquê Porque Mundo sem futuro Mundo sem futuro Mundo sem futuro Mundo sem futuro Armas apontadas por todo lado Uma minoria decidindo o futuro da espécie humana O mundo na mão de militares Fazem a guerra para ter o poder A população massacrada Sem saber porquê Porque Mundo sem futuro 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 Mundo sem futuro